Na sala de aula, a atenção está voltada às explicações da professora. Mas fica difícil controlar a ansiedade às vésperas de um dia tão especial. A Maria Clara foi uma das alunas escolhidas para conhecer o rodeio de barretos este ano. Estou muito nervosa, muito ansiosa para esperar esse momento, que eu espero que seja muito bom. O passeio com direito à alimentação e acesso a todas as atrações do maior rodeio do país é um prêmio merecido aos alunos que se destacaram durante o ano na única escola de ensino fundamental de Oscar Bressane, município de aproximadamente 2.600 habitantes, que fica na região de Marília, a 340 quilômetros de barretos. Aqui, o rodeio também faz sucesso, mas poder ver de perto o maior de todos é para deixar qualquer um com a expectativa nas alturas. Eu espero que seja muito bom e a batalha foi muito grande. Cabral, o locutor de rodeio que é de Oscar Bressane e já trabalhou muito em barretos, foi quem teve a ideia, 15 anos atrás, de usar essa paixão para incentivar os alunos a se dedicarem ainda mais às atividades na escola. Estava saindo para ir trabalhar na festa de barretos, isso há 15 anos atrás. Aí eu fui com aquilo na cabeça. Quando voltei, fiz uma proposta, vamos fazer isso. Melhor aluno de nota, melhor aluno de comportamento e menos solta nós vamos levar. Isso aí pedindo no primeiro ano, foi muito poucos alunos e hoje está isso aí. Contagia todos, eu faço com o maior amor, com o maior carinho. Depois de dois anos de interrupção por causa da pandemia, 72 estudantes e 20 acompanhantes vão embarcar nesta excursão, que ainda vai levar doações de alimentos para o Hospital de Câncer de Barretos. A classificação dos alunos premiados com a viagem é feita por uma equipe da escola, já que além das notas nas diversas disciplinas, o comportamento em sala de aula e o respeito aos colegas e aos professores durante o ano letivo também valem pontos. A diretora, que também vai para Barretos com os alunos selecionados, é testemunha do quanto essa iniciativa está fazendo a diferença no ambiente escolar. A viagem é o prêmio, o passeio, conhecer também outros lugares, uma nova cultura e vai levar para a vida esse aprendizado que não é demais, não é perdido. A Tauane, que fez esse mesmo passeio três anos atrás, garante que o esforço para se destacar em sala de aula valeu a pena. Todo mundo ouve falar que é uma festa muito grande, muito boa, um dos maiores rodeios, né? Então foi uma ansiedade, uma expectativa muito grande e realmente lá é um lugar muito bom. Só quem foi mesmo para saber como que é. Para mim é muito gratificante poder contribuir. um pouquinho, um pouquinho, um pouquinho, esse bressanense está contribuindo com essas crianças que eu acho que a família agradece, eu acho que... E eles vão me agradecer amanhã, como tem alunos que já foram, hoje tem alunos na faculdade. Então isso para mim não tem preço. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.